Apoio Cultural Chegou reserva da família Santa Clara A diferença é clara Universidade Sem Fronteiras Maturidade em Movimento O Viver Mais está no ar e tomando um delicioso café Servido? Olha, você também vai poder tomar esse café gostosíssimo Sabe por quê? Porque hoje aqui no programa a gente tem a participação do barista Jonathan Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Yann? Muito bem-vindo ao Viver Mais Bom, e o Jonathan hoje ele vai dar algumas dicas De como você pode fazer esse delicioso café com sabor super especial Até porque a nossa convidada de hoje tem uma relação muito forte Com a gastronomia, com o café Enquanto ela não chega Jonathan, por que esses cafés que a gente toma nas cafeterias Como aqui no Café Santa Clara Tem esse gosto, esse sabor diferenciado? Qual a primeira dica que você passa para o nosso telespectador? A primeira dica que eu deixo é você higienizar o filtro de papel Retirando toda a impureza Que isso não venha a alterar no sabor do café Essa higienização eu faço com a água com temperatura quente Então vamos higienizar o filtro de papel Colocando a água bem quente Molhando todo o filtro de papel Depois que eu faço todo o processo de higienização Aí sim eu coloco o pó do café Eu não sabia disso, você sabia? Então é por isso que dá esse gostinho especial, é isso? E você vai preparar esse café super especial Para a minha convidada de hoje, tá bom? Combinado? Combinado sim Então agora é com você Porque olha só, a minha convidada está chegando Deixa eu ir recebê-la Então a nossa convidada é Matu Macedo Professora da Universidade Federal do Ceará Mãe, mulher, ousada, menina, de novo Que alegria ter você aqui, Matu Prazer, Beliana Agora voltando pra casa, né? Voltando pra casa Mais feliz ainda de lhe encontrar Maravilha, então vamos jogar a conversa fora Falar dessa fase da vida Porque aqui, Matu, no Viver Mais Eu costumo falar das dores e das delícias da maturidade Você é um exemplo de que está se reinventando Conta aí pra gente como é que está sendo Na verdade, assim O sonho de adolescente de estudar fora, né? Sempre foi muito vivo em mim Mas os filhos, como você E a vida vai Quando os meninos ficaram criados E entrei na Universidade Federal A exigência de fazer o mestrado era muito grande Então eu só queria fazer na minha área Isso na minha área só existia fora E todo mundo dizia Tu é doida? Eu digo não Eu tenho um sonho que eu tenho que cumprir Eu tenho que cumprir Eu gosto de cozinhar E só quero fazer uma formação na minha área Se não for na minha área, eu não quero E aí me planejei dois anos Chamei os meninos e o esposo Olha, eu quero fazer o mestrado fora O que é que vocês acham? Ótimo, mamãe Mas pra isso, vai Todo mundo tem que contribuir Como? Como? Vou cortar pizza Não vai ter pizza todo final de semana Vou jantar também Vai ser só assim Show, nada, nem pensar E foi fazendo essas adequações financeiras Porque o que sobrava do orçamento familiar financeiro Eu fui comprando os euros Para pagar a universidade Bom, deixa eu só dizer Pra quem não sabe A Matu fez o mestrado em Lisboa, né? Em Portugal E já tá se encaminhando pra fazer o doutorado também Eu já estou no doutorado Já tá no doutorado É porque o primeiro ano do mestrado O segundo ano abriu a inscrição em Coimbra E em Coimbra tem patrimônios culturais alimentares Que é um doutorado na área de alimentação Você vê o mundo na perspectiva do alimento Quer dizer, como o mundo se formou Através da mesa E aí eu já estou no primeiro ano Terminei o primeiro ano Defendi o mestrado agora em junho E terminei o primeiro ano do doutorado Não foi fácil Porque foi um dois em um Todo mundo disse que eu era doida Mas assim, eu sou cearense, né? É, a gente é a retada É mulher, assim É, e assim Eu tinha que voltar A oportunidade surgiu O doutorado só havia de dois em dois anos E eu já estava lá Então, com 55 anos É como se você diz A vida Que a gente se renova Nessa idade Eu acho que tem que ter coragem E eu tive coragem sempre E eu acho que depende muito do que você quer Eu acho que o ser humano é capaz de tudo Desde que ele ama aquilo que faz Eu amo o que eu faço E amo as pessoas pra quem eu faço E é um dos casos que mais me comoveu Uma vez eu estava no sindicato Porque uma funcionária minha tinha sido dispensada E eu fui ao sindicato com ela Estava lá com ela conversando E chegou uma senhora perto de mim E disse A senhora é a dona Matur? Eu digo Sou Aí eu posso lhe dar um abraço? Eu digo Pode Aí eu levantei a abraça Ela começou a chorar E disse assim Esse abraço não é meu É da minha irmã A minha irmã não sabia nem ler E ao assistir a senhora Foi fazer Aprender a ler Pra poder escrever as suas receitas Ai que lindo Isso tá com o que? Uns 15 anos atrás E hoje ela tem uma lanchonete em casa Com o esposo E sustenta a casa Com todas as receitas que aprendeu a senhora Então assim Isso foi um dos fatos que mais me marcou Como eu também tenho hoje Grandes empresárias Que entraram na minha escola Sem saber Eu digo que não sabia nem fazer um ovo cozido Porque ficava escuro Deixava o tempo demais E vejo aí prósperas Assim Eu digo que não é mérito meu É mérito do terreno A quem eu joguei a semente Porque não adianta você jogar a semente Se o terreno não for próspero Fértil É verdade Então assim É muito compensador Escutar isso E outras e outras histórias Que eu escuto Então isso me move A tentar aprender mais E me vejo na responsabilidade De aprender mais Porque as pessoas confiam no que eu digo E eu Eu acho que eu nasci pra isso Eu vim pra Pra ensinar E eu gosto Desprendidamente Pra quem As pessoas que me conhecem Eu não tenho Ai tem um segredo Não tem segredo Tem o amor E a dedicação com o que você faz Bom, a gente tá falando Essa fase aí da Matu Como mestre em ciências gastronômicas Né? Assim Matu Mas aí você falou em algo aí 55 anos Decidiu fazer mestrado Doutorado Porque o que a gente percebe Matu Que embora a gente esteja nessa fase De descoberta Tudo E dá muito preconceito Com as pessoas De uma certa idade Sim Você sentiu Sentiu Lá no mestrado No doutorado Não porque no doutorado Tem pessoas mais pós-jovens Como eu Mas no mestrado Era eu E mais duas colegas Que tinham mais ou menos a faixa Os outros O mais velho Tinha 23 anos Aí uma vez Uma coleguinha Né? Uma coleguinha Chegou e disse Ai Matu Eu acho você muito gira Porque em Portugal Muito legal É gira É muito gira Porque você é uma velhinha Muito gira Ainda estuda Ai eu olhei para a Dey Uma risada Que bom A minha mãe Tem mais nova que você E não faz nada Mas a velhice Te assusta De alguma forma? Não Sabe que eu não procuro Pensar muito nisso É Eu vivo assim Um dia é hoje Eu tenho que fazer o que hoje Lógico que você já sente O peso da idade Assim Dói aqui Dói ali Até porque eu tive Erme de disco Né? Eu digo que eu sou mulher moderna Que eu não tenho mais disco Eu tenho um CD Ah Pendrive Daqui a pouco É pendrive CD minha filha Já é antigo Pois é Pois é Espero não trocar Pelo pendrive Então Lógico que você sente Mas Está muito também assim Eu acho que eu tenho Eu sempre tento Que o corpo Se comunique com a minha mente A mente não envelhece A mente não envelhece Mas ela tem que conversar Com o meu corpo Que ela pode muitas coisas Que o meu corpo não pode Existe mais Então eu digo Olha, vocês duas vão se conversar Vão se entender Para chegar em um equilíbrio E nós três Convivermos em harmonia A gente vai continuar esse papo O Viver Mais volta já já Apoio Cultural Viver Mais está de volta Hoje recebendo Nossa querida Matu Macedo Né, Matu? Que bom A gente nos bastidores Estava falando Das conquistas Das delícias Da maturidade O que você tem aprendido Com a passagem do tempo, Matu? A ter mais paciência Comigo mesmo Não é nem com os outros Eu sempre tive uma característica De ser muito paciente Com os meus alunos Com as pessoas que me procuram Mas às vezes Eu não sou paciente comigo A maturidade Me ensinou A ter mais paciência Comigo A me conhecer mais A me aceitar Como eu sou Né E principalmente Me perdoar Sabe? Me perdoar primeiro Porque eu acho Que se eu me perdoo Eu vivo mais feliz Então a maturidade Vai dando essa Oportunidade de você Assim O que me faz feliz? Ai, está na moda Isso, isso Ai, isso é feliz Não A maturidade O que é que me faz feliz? O que faz a Ian feliz? Não interessa Se ela está fora dos padrões Que o mundo rotula Como felicidade Verdade Né? É você com você Você que dorme com você Todo dia Bom, e você? Fazer Terminou mestrado Agora no doutorado Professora Mãe Você tem tempo Para se cuidar No sentido De uma atividade física Para estar sempre bela Jovem E não velhinha Como disse a guria Lá Lá de Portugal Tem Eu faço hidroginástica Três vezes por semana E faço yoga Agora, Matu Você como uma culinarista Formada nessa área Sempre atuou nessa área Como é a sua alimentação? Você come de um tudo Ou tem restrições? Você disse aí no começo Que cortou a pizza dos filhos Para juntar o dinheiro Para ir lá para o mestrado Aí eu falei Pizza Pode tudo Na casa de uma Mestra em ciências Da gastronomia Eu sempre parti do princípio Eu não sou contra quem faz regime Eu não sou contra quem faz corta Tudo Eu não sou contra Porque como eu disse a você Eu acho que a pessoa tem que saber O que é que faz feliz Se ela acha cortando Ela está feliz Tudo bem Eu como tudo A única coisa que eu não gosto É piqui Piqui Para quem não sabe Piqui é uma fruta Lá do Cariri E tem um cheiro Muito acentuado Agora o que eu aprendi Inclusive é uma pergunta recorrente De vez em quando Por que tu não é gordo? Eu já ia dizer Porque eu conheço o Matu Há mais de 20 anos Nós trabalhamos juntas Na TV Jangadê E mulher que está do mesmo jeito A gente encontra as pessoas E diz Criatura que está do mesmo jeito Pode ser fisicamente Mas internamente A gente mudou Mas eu como tudo E agora o que é que eu disciplinei? Comer menos Porque tudo que eu como É prazeroso Me satisfaz Eu fico feliz E comer uma pizza Eu fico feliz Comer uma lasanha Um queijo coalhaçadinho Assim Ai que deve ser Você está entrevistando Uma gastrônoma E falando de comida Dá logo fome Um bolo Eu gosto de comer Sabe? Então assim O que é que eu fiz? Porque a idade também Vai deixando a gente Com o metabolismo mais lento Eu como menos Certo? E aí assim Uma tapioca Pra mim tem que ter manteiga Então eu não como manteiga Todos os dias Mas final de semana O que na semana Quer que eu faça? Ai eu faço uma coalhada seca Eu faço um patê de berinjelas Então eu vou adequando Mas eu como Não se restringe Não achei E vou pra comer Você faz um bom café Daquele que a vizinha Vai lá na tua casa Matu e diz Que cheiro é esse? Você é boa de café também? Não sou boa de café Mas vou dizer a você Por quê? Como eu sempre tive Muito enxaqueca E uma das coisas Que o médico proibiu Foi refrigerante E o café Mas assim Eu adoro tudo com café Então eu não digo Que faça um bom café Porque como eu não tomo Com constância Mas eu acompanho as dicas Eu sei como preparar Eu sei ensinar Fazer um bom café Mas hoje você vai tomar O café do Jonathan Aqui pra gente Eu não tomo assim Três cafés por dia Mas eu tomo todo dia Tem que ter o cafezinho Tem aquele equilíbrio Né Matu? Pra despertar É lógico Pra despertar Você tem uma espiritualidade? Como é que você encara Essa passagem Pra outro plano Digamos assim? Eu acho que passar Pra outro plano É como você está dormindo Eu comparo assim E adorme a noite Pega no sono profundo Ela sabe o que aconteceu no mundo? Não Só quando acorda Que se conecta Mas durante aquele período Que ela está dormindo Completamente Ela está completamente Em outro plano Ela não está nesse Eu acho que a morte é assim Quando você dorme Você só não faz acordar Mas que poderá Eu sou católica Poderá acordar Um plano melhor Até porque eu acho Que essa espiritualidade Tem que se viver daqui Se eu estou bem com a Ian Estou bem com meus familiares Com toda a minha família Eu estou no céu A partir do momento Que eu tenho um problema Que eu tenho um angústio Que eu tenho uma preocupação Eu vou pro purgatório Eu acho que é assim Eu acho que o paracinto Eu acho que o céu Tem que ser começado aqui Tem que começar todos os dias Na construção de amizade Que eu faço com você Numa palavra Numa receita Que alguém me para no supermercado E pede Entendeu? Eu acho que é essa construção diária Que me faz uma pessoa feliz E eu digo Que eu acho Quando eu passar pro outro lado Eu não mereço ir pro céu não Mas eu também não vou pro inferno Eu vou pro purgatório Eu digo que assim Quando eu morrer Senhor O Senhor faz o seguinte O Senhor me bota na padaria Porque a padaria É sempre mais quente Por causa das fermentações O Senhor me deixa na padaria Um bom tempo Eu lá trabalhando Fazendo pão Quando eu merecer O Senhor me bota na confeitaria Porque é ar condicionado Olha só Uma alusão à morte Da área gastronômica Eu gostei muito disso Viu? Matou E a família Tem um peso Pra encarar A passagem do tempo Com leveza Com tranquilidade Seus filhos Lhe dão Essa alegria Também De viver Eu acho que ele nem sente Sabe, Bianca? Como eu vivo com muito jovem Então Quando eu chego E assim E assim, Bruno E aí, Bianca? Minha senhora sabe disso Mamãe Oh, minha filha Eu tô ligada Por quê? Porque como eu tô com os alunos Sempre jovens Então eu tô sempre escutando Então o debate com os meninos Às vezes eu acho a minha filha Mais retrógrada do que eu Sério? Mamãe Esses assuntos assim Minha filha Qual é o problema? Então assim A gente tem uma convivência Muito boa Tanto que assim Eu só viajei Com a permissão deles Porque mamãe agora Já fui do Então a gente sabe Desse seus sonhos E foi uma vida Dedicada a eles E a minha profissão Então foi muito Foi um equilíbrio Então Matu Em linhas gerais Em síntese Você tá feliz Mas realizado ainda Falta muito? Qual o sonho de Matu Macedo? Não responde agora não A gente vai pro intervalo E volta daqui a pouquinho Combinado? Apoio Cultural Apoio Cultural Se você vivesse aqui Ele ia provar tudo isso Mas como você não vive Pode provar aí mesmo Na sua casa Chegou reserva da família Santa Clara A diferença é clara De volta com o Viver Mais Olha só Hoje recebendo Matu Macedo Que dispensa A apresentação Matu Você tem uma história De vida Aqui nessa cidade De Fortaleza Com os programas De TV Durante Foram 25 anos Na TV Foi? Foram 24 na TV Jangadeiro E mais 2 anos Na TV Diária E você pensa Eu deixei a pergunta no ar Que você é feliz Mas realizada A gente nunca está totalmente Quais os planos Os sonhos de Matu Macedo Para os próximos 10 anos Digamos assim Quando eu voltei Muitas pessoas me perguntaram Você vai voltar para a TV? Eu disse Não sei Porque eu acho Que a TV passou Não é que passou Para mim A história da velhice Da imagem Agora O que é que eu pensei Sabi De ter meu canal No Youtube Fortalecer o Instagram Que eu passei 2 anos Sem fortalecer Porque eu estava Dedicada a estudar Então eu vou fortalecer O Instagram E vou criar meu canal No Youtube E essas são Minhas pretensões E você pergunta Qual é o meu sonho? Qual sonho? Eu vou dizer para o meu sonho Diga Quando eu completar 6.0 Daqui 5 anos 5 anos Fazer uma festa Que eu puder Que eu possa convidar Toda a gente Que eu conheço É meu sonho É o que vai ter Vamos imaginar O castelão Não? Para botar Essa gente toda E ainda tem mais Tem que começar Tem que ser de dia Porque eu gosto do dia Eu gosto da luz E pode assim Vai de dia Porque não precisa De roupa especial Vai do jeito que quiser O convite já vai Com presente Uma toalha Um lençol Para doação Aí começa com café Depois vai para o almoço Aí tem um show de humor Aí diz Será que o Valdão Descobre muito caro Para um show Porque eu acho que Eu vou começar a pagar ele Agora é esse ano Daqui a 5 anos Já está se programando Eu tenho esse sonho Que lindo De fazer uma festa De oferecer uma festa Aos meus amigos Em agradecimento Tudo que eles me fizeram E me ensinaram É meu sonho Olha aí Daqui a 5 anos A gente O viver mais Estará Então vou revelar O meu sonho Cobrindo a festa Dos 60 de Matu 6.0 Nós somos modernos Ah é 6.0 6.0 Em breve Com saúde Né Matu Valdones Já fica aí O convite Viu Matu E se divertir Como é que você Costuma se divertir Adoro dançar Dançar Adoro dançar Dançar Viajar E comer Mas gosto de dançar Me realizo dançando Corrozinho Corrozinho O maridão dança Acompanha Então assim Por isso que a festa Tem que ter todos os estilos Até o pôr do sol Até o pôr do sol Com um show grande de humor Porque todo mundo Sai de lá bem leve Tá tudo planejado Já tô com caderno anotado Todo mundo que eu me lembro De uma botando ali Olha aí Pois é Fazer dançar Eu gosto de dançar Tem que ser no Castelão Viu Olha Vai ter que ser no Castelão Em livro Você não pensa Em mortalizar Essa sua trajetória Também no livro Eu tô Assim A minha tese do mestrado Já vai se transformar Num livro E a do doutorado Também Porque As minhas Meus estudos Sobre Foi sobre Bolo de casamento Você acha que o pessoal Casamento ainda tá na moda Tá Matu Hoje com essa modernidade Todas as pessoas Não querem mais Pode até não querer casar Mas tem que ter um bolo Porque na verdade Depois dos estudos Que eu fiz Não é um padre Uma confeiteira Bota arte naquilo É É um envolvimento Muito Muito grande Exatamente O mestrado foi Sobre a perspectiva Dos noivos E dos convidados O significado simbólico Do corte Da cor branca Das alturas Pena que tem gente Que não corta o bolo Me dá uma raiva Ir pra uma festa E não corta o bolo Pois é Mas o bolo da Matu Tem que cortar Não, não se preocupe Inclusive assim Eu andei conversando Com algumas pessoas De buffet Pra dar uma palestra Pra dizer As noivas O que significa O bolo de casamento É muito importante A gente tá falando De bolo E bolo combina Com café Tá sentindo cheiro De café Matu? Vou né Uau Café preparado Com toda a técnica Tem um diferencial Né? Esse café sai Ou não sai Meu filho? Tá pronto sim Já levo pra vocês Até porque O café tem que ser servido Assim que é extraído Valeu A gente vai já já Tomar esse café Porque antes Nós vamos acompanhar A dica de cinema Da Larissa Belo Oi Ian, tudo bom? Vamos lá A minha dica de filme de hoje É uma produção alemã Chamada de Encontro com a Vida O filme é baseado Numa história real De um personagem Chamado Salia Kahawate Ele ainda jovem Descobre que tem um problema De descolamento de retina E fica apenas Com 95% da visão Mesmo assim Ele não desiste Do sonho dele De trabalhar Num hotel de luxo Ele faz um processo seletivo E ele acaba passando Só que ele oculta Do gerente do hotel Que ele tem Esse pequeno detalhe Que ele não enxerga Praticamente nada Quando ele começa O treinamento Ele acaba fazendo Um amigo Pois esse rapaz Nota que ele não enxerga Nada E oferece ajuda Nas tarefas Que ele tem que desempenhar Nos mais diversos setores Do hotel E é um filme Extremamente engraçado Pois as situações De comédia Acontecem o tempo todo Pelo fato De ele ser Praticamente cego E o amigo Está sempre o auxiliando O interessante É que mesmo tendo Esse tom leve O filme Traz uma mensagem Muito bonita De superação E diz que é possível Realizar os nossos sonhos Mesmo tendo Qualquer tipo De deficiência Vale destacar Um recurso Que é utilizado No filme Que torna muito interessante Pois coloca o espectador Na pele do personagem Pois em alguns momentos A lente da câmera Fica totalmente desfocada E o espectador Tem a mesma sensação Que o personagem Ou seja Ele vê tudo embaçado Estes momentos Provocam uma empatia Com o espectador O que valoriza Ainda mais A mensagem do filme Fazendo com que compreendamos Que é possível Realizar nossos sonhos Mesmo que a gente Tenha algum obstáculo Ou alguma dificuldade Minha dica de hoje Então, Ian É o filme De encontro com a vida E se você gosta De filmes E de cinema Eu te convido A conhecer o meu blog Cineemfoco.blogspot.com.br E também no Instagram A gente se vê lá E aqui no Viver Mais Agora a hora boa Cadê esse café, Jonathan? Tá pronto? Pronto Você vem? Pode Por favor Vamos ver se A mestre em gastronomia Ciências gastronômicas A prova Viu, Jonathan? Vamos ver se você Vai passar no teste Tchim, tchim Olha a fumacinha Vamos brindar a vida A nossa saúde A nossa maturidade Matu Com certeza Gente Acabado? É o reserva, Jonathan? Reserva da família Olha aí, gente Tá com a especialista É outra história Matu Como faz a diferença Seguir as orientações De um barista, né? E a qualidade também Como ele está recebendo reserva É uma colheita pequena E tem todo um ritual Para a secagem Para a moagem E o preparo na hora Na hora Deixa esse aroma Que... Gente, olha Tenho certeza Que o pessoal de casa Tá sentindo o cheiro Quer, quer, quer Tira o zóio Que esse é meu Uma delícia Bom, é nesse clima Aqui Matu Quando é seu aniversário? O próximo aniversário? É só em abril Abril Sou ariana Mas o de 60 anos Daqui a 5 anos Mas eu já vou dar presente Para você O Pedro Lima O nosso presidente Aqui da Três Corações Tem um presente Para você Vixe Você vai fazer Aqui, já antecipando Os 60 anos Vamos ficar nos 56 Presente da Três Corações Do Pedro Lima Muito obrigada A Três Corações Muito obrigada Pelo carinho De me receber E de passar um pouco Dessa nossa experiência Aliás, nossa E minha experiência É muito gratificante Repartir E dizer às pessoas Que elas podem É só querer É só querer Sem dúvida As lições de Matu Macedo Que está nas redes sociais Sim, o Instagram Matu Macedo E o YouTube Ainda não está aberto Em breve o canal De Matu Macedo E ela já antecipou aqui Que nós vamos tomar Esse café O encontro dos sabores Dos afetos Gastronomia de afeto Gastronomia de afeto Eu vou fazer uma coisa Que eu sempre desejei É reunir meus amigos Ao redor de uma mesa Com café e bolo A máquina já está aí Exatamente Faça o bolo Que a gente está lá Você já se inscreveu No nosso canal No YouTube Viver mais com o Ian Gomes Segue a gente Nas redes sociais Tem que vir tomar o café Aqui no Café Santa Clara Que ele prepara Ah, vou tomar mais E até o nosso próximo encontro Combinado Vamos Matu Que delícia Apoio Cultural Chegou reserva da família Santa Clara A diferença é clara Universidade sem fronteiras Maturidade em movimento Música 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 Música